Na sala de aula, os livros sempre tiveram espaço. E com o tempo, eles estão cada vez mais chamando a atenção dos estudantes. Isso acontece principalmente pelo desenvolvimento de ações. Aqui na escola Dr. Walter Bellion, os alunos são incentivados a ter um contato mais próximo com os exemplares literários. Nas aulas de língua portuguesa, nós temos em todas elas 20 minutos de leitura. Nós chamamos esse momento de leitura de leite, onde é o momento que eles escolhem alguma coisa que seja do interesse deles para que eles leiam durante esses 20 minutos e mantenham essa leitura fora desse horário. Eu acho isso muito legal até para a nossa cultura, para a gente conhecer mais as coisas, os livros, é bem legal. A leitura então já é um hábito entre os estudantes, mas hoje a literatura saiu dos livros e ganhou voz. Os estudantes participaram de um bate-papo cultural e literário com escritores. Um é do Ceará, outro é do Paraná e a mediação foi feita por um escritor aqui de Montenegro. A gente circula pelo Brasil inteiro com programas como esse do Sesc e outros programas também, além do Arte da Palavra. E a gente termina descobrindo como há uma força que move essas pessoas, essas crianças, esses garotos e garotas do Brasil, sobretudo das escolas públicas brasileiras, estaduais e municipais, em encontrar a sua própria forma e a sua própria voz de estar no mundo, o seu jeito de estar no mundo. Então aqui, por exemplo, em Montenegro, foi muito rico. Nós encontramos perguntas que nós não encontraríamos certamente nos estudos universitários do Brasil. Por quê? Porque as perguntas são exatamente da raiz, de onde os problemas brasileiros mais acontecem, mais acometem a juventude brasileira. Falamos aqui sobre racismo, falamos aqui sobre homossexualidade, falamos aqui sobre todos os problemas sociais, de forma clara e informal, tendo como veículo a obra literária ou tendo como veículo a linguagem literária. No fim das contas, você pensa que alguém vai ler sua obra e ele é o incentivo. É você ver jovens que estão sorrindo e que estão discutindo sua obra, que fazem perguntas e que podem virar futuros escritores. Esses caras estão em voga. Eles ganharam os maiores prêmios, Jabuti, Prêmio Sesc, Prêmio São Paulo. São as maiores premiações que a literatura brasileira oferece. E eles foram lá e ganharam esses prêmios e estão no mercado. Então, que bom que nós hoje pudemos conhecer pessoalmente essas pessoas. É uma oportunidade única. E eu me sinto muito honrado de ser escolhido pelo Sesc para mediar dois caras que são gigantes. Essa é a primeira atividade do projeto Arte da Palavra, Rede Sesc de Leituras. Ainda outras duas ações vão ser realizadas com o propósito de aproximar a leitura e a literatura da comunidade. E são três etapas, três circuitos, na verdade, diferentes. Um circuito de autores, que está acontecendo aqui hoje. A gente está com dois escritores que escrevem romances, contos, enfim, mediados pelo Oscar Besse. Na próxima semana, dia 28, nós vamos receber um circuito que é a oralidade. A gente vai receber um poeta, um cordelista, que vai estar falando especificamente de literatura oral, enfim. E a terceira parte, que é em setembro, é uma oficina de criação literária. Aí é para estimular quem já escreve, com técnicas, estratégias, enfim.